o semáforo já funciona há pouco mais de dez dias no cruzamento da avenida paraíso com antonio villena na divisa do bairro liberdade com a independência mas o departamento de educação para o trânsito ainda está no local para orientar pedestres e motoristas a obedecer a sinalização a presença dos agentes é necessária para inibir cenas como esta onde quatro jovens em duas motos sem placas e sem capacetes avançaram o sinal vermelho mesmo com a presença do DMTU outra infração frequente é a realização do contorno proibido esse taxista foi flagrado e precisou ser parado ele disse que não viu a placa instalada no alto ao lado do semáforo eu nunca tinha observado aquela placa devido a altura dela também entendeu e aí acabou que eu cometi um ato de inflação aqui e aí tive que drogar a esquerda que ainda não tinha me dado nenhum tipo de orientação seu francisco trabalha próximo ao local e vem observando apreensivo o comportamento de pedestres e motoristas ele teme a ocorrência de acidentes ficou mais perigoso ao meu ver, mais perigoso porque o povo acha que não se é educado, são muitos responsáveis mesmo, muitos que são canalhas mesmo que passam na frente dos guardas e aí não respeito, e eu também achei que essa placa aí, para muitos que estão de fora e outros que estão acostumados ela ficou muito alta e tem muita gente que não conhece esse nome aí, eu acho que se encontrar a cela mais baixo, ele meio na esquina ali, eu acho que era melhor Já o diretor do DMTU, o capitão Emmett Alexandre, explicou que o semáforo foi implantado para garantir a segurança no trânsito e que esta é uma fase de adaptação por isso o DMTU deve permanecer no local por 30 dias trabalhando na orientação Nós estamos tentando fazer uma educação de trânsito aqui, porque infelizmente as pessoas não estão acostumadas com esse semáforo aqui os pedestres ainda estão atravessando no sinal aberto, a gente observou que os veículos ainda não estão respeitando a sinalização então a gente primeiro está fazendo uma educação de trânsito, depois nós vamos colocar agentes fixos aqui para fazer a fiscalização em si para quem deve respeitar as regras de trânsito, então a gente pede a população aqui da Liberdade que comece a observar com mais atenção quando passar nesse trecho tanto os pedestres como os veículos, os veículos procuram observar a sinalização do semáforo e os pedestres também procuram observar que só atravessar quando o semáforo estiver fechado então nós fizemos a nossa parte, cabe agora a população fazer a sua